Música Companheiro coordenador da Comissão de Minas Gerais e companheiro Nilmari Miranda, em nome dos quais eu saúdo toda a mesa, companheiros presentes a esse evento, sobreviventes, vítimas, envolvidos na dor social provocada por esse massacre, na dor pessoal, particular, individual, de cada família, todos os presentes aqui que acompanham esse ato. Eu queria, antes de tudo, dizer que estamos aqui, em nome da Comissão Nacional da Verdade, como membro da Comissão Nacional da Verdade, para prestar a nossa solidariedade, para dar o nosso abraço fraterno e solidário em todos vocês que são vítimas, que são sobreviventes, que participaram desses fatos também como sociedade local, dizer que nós sabemos que essa dor não passa, nós sabemos que essa dor pode ser ressignificada, mas que cada uma das perdas que vocês sofreram são perdas insubstituíveis, são perdas de pessoas que nenhum tipo de reparação simbólica, moral ou material pode ter um sentido verdadeiro, no sentido de substituir essa perda. Dizer também que a Comissão Nacional da Verdade está aqui para investigar também esses fatos, porque o tipo de conhecimento que nós produzimos não é somente uma história de situações e de violações de direitos a vidas, mas a lei reclama de nós, Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, que nós reconstituamos os fatos com todas as suas circunstâncias, que nós ouçamos as vítimas, testemunhas, supostos autores, e que depois nós promovamos uma responsabilização, uma definição de autorias. E certamente essa definição, essa responsabilização e essa definição de autorias não é uma responsabilização criminal. A Comissão Nacional da Verdade e nenhuma Comissão da Verdade de Estados, nós não temos esse poder judicial, mas nós temos o poder sim que a lei nos dá de responsabilizar, a partir de uma investigação, autores que nós declararemos como autores nos termos e na responsabilidade que a lei nos dá. E oportunamente nós enviaremos esses fatos para o Ministério Público, e todos nós sabemos, hoje, já há normas internacionais e a sentença também imposta ao Estado brasileiro, que fatos, que crimes considerados imprescritíveis, crimes de lesa humanidade, como são homicídios, massacres, muito especialmente chacinas, tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, são crimes imprescritíveis. E, segundo as normas internacionais, eles devem ser apurados e condenados, impostas todas as consequências criminais normais nesse tipo de situação, segundo o direito internacional dos direitos humanos. Então, nós sabemos que temos ainda uma lei da anistia que permite isso, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já admite que muitos desses crimes, os crimes que são considerados permanentes, os crimes de desaparecimento forçado, de ocultação de cadáver, que já hoje possam ser ajuizados, e isso está acontecendo. De modo que eu queria dizer que essa audiência não termina nesse evento que nós estamos realizando hoje aqui, que ele vai ter uma continuidade, que a Comissão do Estado de Minas Gerais vai ter um papel fundamental no prosseguimento dessa investigação, e nós queremos culminar, finalizar essa investigação com a definição de responsabilidade a respeito desse evento. Muito obrigada.